E aí galera, eu fico que está no ar, esse aqui é um vlog um pouquinho diferente onde a gente vai andar nessa MB 250, aqui é uma Mercedes que foi usada na Mercedes-Benz Challenge, uma 750, 4 cilindros turbo, câmbio original, pedal shift, o câmbio é um pouquinho lento, mas é uma experiência animal, a gente já andou no Capuava, só que a gente andou sem gravar nada para curtir, para relaxar e tudo mais, e agora o Vitorino vai levar o Luan e depois eu vou levar o Robinho para dar um rolê, então confere aí, vlog diferentão aqui, drops rápido para vocês, e é isso aí, é nóis. Vou jogar para o lado, lá embaixo, joga lá embaixo, depois joga para o manual, não, não, ele já está em cima, agora é só, você joga para baixo, tá beleza, foi? Estou sentindo mais nada. É? Bota aí, bota aí, bota aí. Sério? Foi? Não abre o vídeo, não tem ar, essa porra, não? Não, tem nada. Se fodeu, é uma Mercedes ar-condicionado? Pô, sério que não tem arma? Não tem ar-condicionado, né? Carro de pobre, caralho. Quebrou o carro, já? Não sei, vamos ver. É a hora que os caras me colocam para andar no carro de piruzinho. Tá bom. É a hora que os caras me colocam. É a hora que os caras me colocam. A hora que os caras me colocam. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Que da hora. Tem muito chão. Amém. 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 Vixi agora pra ligar essa porra Você vai ter que pôr no peito Isso Até morreu E como é que liga essa porra? Vai no N Vai, partida Errou Tava demorando pra você rodar Você tava vindo empolgadão Vocês viram agora galera Que eu rodei com o Robinho Literalmente rodei com o Robinho Eu gostei muito mais de andar com esse carro no Capo Ava Do que aqui em Interlagos Primeiro Porque eu tenho certeza que esse carro tem alguma limitação de TPS Então não fica tão forte aqui Aqui com uma pista longa Tinha a DS3 passando a gente O carro tem quase 400 cavalos de roda Então não faz muito sentido A conta não fecha Então com certeza tem limitação de TPS Óbvio Porque como muita gente anda no carro É um método de segurança Mas enfim A gente virou Eu nunca apuava Não lembro que tempo que foi Um 47 É um 47 5 Um 47 e 2 Foi um negócio assim Foi 3 décimos Agora a gente virou 2 6 0 E eu virei 2 6 5 2 6 500 e alguma coisa Mano Uma em cima da outra Aqui a gente deu 3 voltas Lá a gente deu 5 E tipo Cravadinho assim Da hora Que show Engraçado que Muito tempo de simulador É e outra Nem eu nem você A gente andou junto no carro E a gente tipo Fez o mesmo tempo Sem saber E Em Capo Ava Eu andei a primeira vez E eu não falei Tipo freio em tal lugar Faz tal coisa Não A única coisa que ele me falou aqui foi Freio antes dos 50 Senão vai sobrar freio Que na primeira volta Ele freou nos 150 Tipo Sobrou um caminhão de freio Falei Vou frear nos 150 Pra ver o que que tem Na hora dos 50 Tinha tudo Falei Já tô parado Aí foi a única dica O resto a gente nem trocou ideia Saiu um Entrou outro E marcha Mas monstro Então Daniel Monteiro Muito obrigado Pela oportunidade De deixar a gente rodar No seu carro Foi sensacional É rodar literalmente E eu falei já Pra galera Que eu gostei muito mais De Capo Ava Do que Interdags Com esse carro Porque tem TPS Na certeza Que tem alimentação Mano Que como muita gente Anda no carro Eles devem ter algum Método de segurança Que deve ser o TPS Com certeza Se você quer ver mais coisas Sobre o carro Entra aí Arroba Trackday Elevator Tá passando aí embaixo Boa Instagram dele E aí vocês acompanham Tá na descrição aí Dá uma olhada lá Porque o cara é gente Finíssima demais Então Se vocês quiserem um vídeo Produzido disso Dá um toque aqui nos comentários Que a gente vai tentar Fazer um esquema Com ele Pra vocês Fechou? A gente combina com ele Mas desde que vocês queiram Exatamente Então fechou galera Muito obrigado Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Valeu Falou OneFift é nóis Fumo Valeu E aí